Obrigado família, que logo agradeço vocês, que vocês estão aqui Vita sem família, feita sem família Não esqueça meu amigo, Jelilô Vita sem família Fita sem família Não anima, não anima Não anima, não anima Não anima, não anima Não anima, não anima Não anima Hoje estou com minha família Hoje estou com minha família Hoje eu estou feliz Minha família está aqui Obrigado Jairo Feito assim família, não anima Vida sem família, não anima Feito assim família, não anima Vida sem família, não anima Transcrição e Legendas Pedro Negri